Então, para que você entenda, se você vai encontrar com o seu ente querido, depois que você desencarnar, presta muita atenção nisso. Eu quero que vocês entendam muito. Quero que você visualize comigo agora. Vamos lá, para de digitar aí, não adianta você ficar digitando agora. Gente, dá uma pausa, ninguém digita nada, tá bom? Por favor, por favor, por favor, por favor. Eu estou repetindo, eu vou começar do zero, Kátia, eu vou começar do zero, tá? Eu vou começar do zero. Já passou, já está ótimo. Vamos lá. Eu quero que todos vocês, nesse momento, parem de digitar. Ninguém digite mais nada. Nada, 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 nada. Está dando para entender? Eu vou esperar vocês pararem de digitar. Por favor. Eu quero que você pare de digitar. Pare de digitar, urgentemente. Para que você possa entender o que eu vou falar. Se você vai encontrar com o seu ente querido ou não. Por favor. Por favor. Tá bom? Por favor. Está sem áudio, agora está limpo, não é isso? Maravilhoso. Eu quero que você visualize comigo agora. Vamos juntos raciocinar. Eu tenho plena certeza que vocês irão ficar satisfeitos com essa explicação. Eu tenho certeza que a partir de agora você vai entender de uma vez por toda essa questão. Eu quero que vocês imaginem, há 200 anos atrás. Há 200 anos atrás. Há 200 anos atrás. Não tinha nenhuma... Delma, não está dando para escutar você. Tem uma transmissão aí junto com você. Não, eu já desliguei tudo. Não tem nada. Era da rádio. E Tanira, era da rádio. Agora não tem mais. Está tudo limpo. Tá? Gente, me dá um ok. Está todo mundo me ouvindo bem? Faz assim agora. Agora, eu vou esperar o ok de vocês para que eu possa continuar. Está ok? Ótimo. Maravilhoso. Então agora eu vou continuar. Vamos lá. Não digitem nada. Dê uma pausa gigantesca aí. Dê uma pausa. Tá? Parou tudo. Ninguém digite uma única palavra. Por favor. Vamos lá. Imagine. É você morando... Vamos lá. Imagine. Há 200 anos atrás. Quando não existia nenhum tipo de comunicação. Não. Não existia nada, nada, nada. Nenhum tipo de comunicação. Não existia comunicação. Oi. Gente, dá uma pausa aqui porque... Oi. Oi. Mas não tem. O pessoal está dizendo que está tudo ok aqui. É. É porque o Val, gente, está me dizendo que tem uma transmissão atrapalhada. Eu estou dizendo que vocês estão dizendo que está tudo ok. Né? Está tudo ok. Maravilhoso. Vamos continuar. Essa live vai sair de qualquer jeito. Né? Isso aí é influência para que essa live não saia e vocês não fiquem sabendo de nada. Vamos lá. Imagina há 200 anos atrás. Você, 200 anos atrás, não existia nenhum tipo de comunicação. Nada. Não existia comunicação por telefone, carta. Era uma coisa muito difícil e por aí vai. Nessa época, vamos fazer de conta que nós já morávamos aqui no Brasil. Mas podia ser em qualquer lugar do planeta. Isso tudo é para te explicar se você vai ou não encontrar com o seu ente querido. Tá bom? Mas vamos supor que fosse aqui no Brasil. Tá? Vamos lá. Aqui é o Brasil. Nesse local. Onde você está. E aqui, né? Vamos dizer, aqui é o Brasil. E aqui é o outro lado do mundo. A Europa. Agora imagina... Vou até botar assim. Essa xícara é o Brasil. Isso aqui é a Europa. Tá? Tá? Presta atenção. Agora imagina se naquela época, que não tinha como se comunicar com ninguém do outro lado, alguém de sua família resolve ir embora para a Europa. de uma hora para a outra. E você tenta fazer com que essa pessoa desista, mas ela não vai desistir. Ela não desiste dessa ideia. Tá? Você não quer que essa pessoa vá embora. Agora, mas não tem jeito. Ela vai mesmo, sem você querer. Pronto. Acabou. Ponto final. E aí ela se despede de você, de todos, e segue a viagem para a Europa. Ela vai atravessar o oceano de navio. Porque naquela época era navio, né? E vai embora para morar lá na Europa. Como naquela época não tinha como se comunicar com alguém que estava em outra parte do mundo, principalmente se fosse do outro lado do oceano, né? Que é o caso aqui descrito. Brasil. Aqui tem o oceano. E aqui tem a Europa. Você não teria como ver, como falar com a pessoa que você ama. Isso não seria possível. Tá dando para entender isso daí, gente? Tá dando para você me entender? Não seria possível você se comunicar com ninguém. Não é verdade? A pessoa está lá na Europa, você está aqui, não tem como, de forma alguma, se comunicar com ninguém. Não é isso? Então, no máximo, com muita dificuldade, poderia, quem sabe, receber alguma notícia de lá. Quem sabe, você poderia receber alguma notícia de lá, né? De lá da Europa. Mas isso é uma coisa muito rara de acontecer, porque precisaria de alguém de lá, de alguém que estava lá na Europa, vir para cá, para o Brasil, te trazer notícias desse seu familiar querido. Não é assim? Então, praticamente, você não tinha mais contato com aquela pessoa, não é isso? Quantas pessoas que a gente conhece, que por conta das guerras, do problema que houve lá na Alemanha, e as pessoas viajaram, partiram para países distantes e nunca mais viram seus entes queridos. E os entes queridos estavam vivendo lá. E a pessoa partiu para outro país, não é assim? Bom, não é assim? Então, praticamente, você não tem mais contato com aquela pessoa que está no outro lado. E como? É como se aquela pessoa tivesse morrido, não é mesmo? Você não sabe onde ela está, você não vê, você não consegue falar com ela, não é assim? Então, agora, vamos imaginar que já se passaram 5 anos, 20 anos, 30 anos. Está dando para entender o raciocínio? Vamos lá, já se passaram 25, 30 anos, seja lá o tempo que for. Aí, você resolve também fazer uma viagem para lá, para visitar seu ente querido. Você sai aqui do Brasil e vai para a Europa, você vai fazer uma viagem. Então, também, você também irá fazer essa viagem toda. E é claro que você irá encontrar o seu parente, que já está lá. Você está separado apenas pela distância e nada mais. Mas ele está lá do outro lado, sim. Está dando para entender? E a diferença dessa minha explicação para a morte é que, nesse caso, a pessoa não vai viajar para outro país. Ela irá viajar para outra dimensão, para o plano espiritual. E essa outra... E você está se despedindo, quando você enterra o corpo, você está se despedindo do corpo físico. Mas você não está enterrando o espírito, só o corpo físico. Segundo os espíritos, é igualzinho aqui do lado de cá. Porque lá do outro lado, esse ente querido que foi... Partiu para a pátria espiritual, que foi para outra dimensão, Ele vai conviver em sociedades, porque lá tem sociedades. Lá tem escolas. Lá tem... Olha, tem escolas para tudo. Para tudo. Todos nós, quando chegamos lá, o que a gente vai fazer? Estudar. Estudar aonde foi que eu errei aqui, para eu aprender, para na próxima oportunidade eu voltar e acertar. Então, tem escolas, tem casas, casas que nós deixamos lá quando voltamos para cá. Antes de eu nascer como Thelma, eu morava em alguma casa lá. Eu morava com meus parentes lá. Não os parentes dessa vida, mas parentes de outra vida. Eu morava com eles. Tem trabalho, tem pessoas boas. E nesse caso aqui que eu falo, né? Dessas pessoas boas, são as colônias. Tem teatro, tem tudo, gente. É uma sociedade astral. Está dando para inventar? Está dando para entender? É uma sociedade astral. Lá tem tudo. Tudo, tudo, tudo. E podem acreditar. Que é muito difícil, para quem chega, que não se espiritualizou, é acreditar, é aceitar que está morto. É muito difícil, sim, convencer alguém que não acredita em vida após a morte, claro, né? Que ela morreu. Porque ela está vendo tudo igualzinho. Ela está vendo pessoas, ela está vendo escolas, ela está vendo teatro, ela está vendo praça, ela está vendo rua, ela está vendo gente igual ela. Está entendendo? É tudo igualzinho, está vendo tudo igualzinho. Pode até achar que está em um lugar estranho. Ela vai até achar assim, que lugar é esse? Muitos espíritos, quando eles se comunicam conosco, eles falam mesmo assim, eu, quando eu cheguei lá, eu falei, que lugar é esse? Que lugar é esse? Então, eles pensam que é um lugar estranho, diferente. Mas tem de tudo, pessoas andando, conversando, comendo, bebendo. E os espíritos comem? Comem sim. Não vai comer carne, como a gente aqui, matando os animais, né? Ele bebe? Bebe sim. Mas não vai beber cerveja nem bebida alcoólica, como a gente aqui, pelo menos nas colônias. No umbral, em zonas de sofrimento, de vícios, vai ter todas essas baboseiras aí. Mas nas colônias, não. Ela vai dizer que morreu? Morreu o quê? Ela vai dizer que morreu o quê? Você está doido? Eu estou viva, olha eu aqui. Porque o corpo dela é igual ao corpo que estava aqui, nada mudou. Então, ela vai dizer assim, me embelisca, me embelisca. Já teve espírito que perguntou isso assim para mim. Me embelisca, me embelisca. Como é que eu estou morto? Por favor, me embelisca, me embelisca. Porque ele não acreditava que estava morto. Porque ele estava vivo, sentindo ele, tocando ele, vestido, falando, respirando. Então, ele até pode pedir para beliscar e vai sentir dor, gente. Dor do mesmo jeito, nada mudou, gente. Olha, muitos, quando estão perto de partir, muitas pessoas, quando estão perto de partir, o avô do Val Barros, quando ele estava perto de desencarnar, ele começou a conversar com espíritos, amigos dele que já tinham morrido faz tempo. E aí, ele começou a dizer assim, olha, eles estão vindo me buscar e eu não quero ir. O avô do Val. Muitos conversam, veja só, quantas pessoas que você conhece, que elas, quando estão bem perto de partir, elas começam a ver espíritos, né? Elas começam a conversar com parentes que já se foi, começam a dizer que eles estão ali. Começa até a se despedir, muitas vezes. Muitos, quando estão perto de ir, eles começam a se despedir dos amigos, a se despedir dos parentes. Falam coisas como se estivessem se despedindo. Abraça mais, ama mais. Tem gente que deixa bilhetes inscritos que nunca escreveu antes. Nós temos muitos casos de pessoas que falam assim, olha, o meu filho morreu de uma hora para outra, Thelma. E ele fez uma carta para mim e botou lá no espelho do quarto dele e eu só fui ver quando ele morreu. Ele estava dizendo coisas lindas para mim, coisas que ele nunca disse. Sabe por quê? Por que isso acontece? Porque quando nós dormimos, o nosso espírito, ele fica liberto do corpo físico. Ele vai para essa outra dimensão. O espírito, o corpo físico fica na cama. E o espírito, ainda preso com os laços prateados, com o cordão fluídico, ainda preso porque ele ainda está vivo, ele vai lá para outra dimensão. E lá, o plano espiritual já sabe que está chegando o momento dele retornar. Por isso que quando algumas pessoas passam o tempo com saudades, né? E não sabem de quê nem de quem. Não tem muita gente que fala assim, ai, eu estou sentindo uma saudade horrível, meu Deus, uma tristeza, sei lá, fica comigo e fica mais amoroso, mais amorosa, falando coisas lindas. Porque o espírito dele, quando ele retorna para o corpo, esquece. Mas aqui dentro, inconsciente, ele sabe que ele já vai deixar essas pessoas aqui, ele vai ter que fazer a viagem espiritual, ele vai ter que reencarnar, ou ele vai ter que partir, ele vai ter que desencarnar. Tá entendendo isso? E isso é muito bacana, porque ele já sabe que ele vai morrer, o corpo vai morrer, mas que ele vai continuar vivo, embora ele não tenha essa lembrança. Entendeu? E quando chegar esse momento, gente, tá aí a pergunta da Marilu, quando chegar esse momento da sua partida, os seus entes queridos, que já estão lá, é que irão vir te buscar para te conduzir à nova morada? Tá dando para entender? Vamos supor que aquele seu parente que viajou para a Europa, ele volta para o Brasil para levar você com ele para a Europa. Tá entendendo? Então, ele vem, espera ali o momento do desligamento do seu corpo, o seu corpo é cheio de ligamentos com o seu espírito. Quando a gente vai morrer, o nosso corpo, ele é desligado fio por fio do nosso espírito. Esse cordão prateado, ele é cortado, ele acaba, ele já está ali em final de carreira, ele já está fraquinho. Então, ele não é cortado, ele se dilui. E aí, é quando você começa a ver seu ente querido que está ali. Você começa a dizer, olha, fulano de tal está aqui. E as pessoas que estão perto de você choram, porque falam assim, ai, não morra não, não morra não, não morra não. Mas você não vai morrer. Você vai lá com o seu ente querido para a pátria espiritual. Gente, no plano espiritual, é a mesma coisa. Quantas pessoas que quando está se aproximando o momento do retorno para a pátria espiritual, ela começa a ver, conversar com pessoas do outro lado. Pessoas que já morreram há 20 anos, há 50 anos. Porque eles estão ali, preparando a pessoa para ir com eles. E já está ali se familiarizando com a situação. Gente, a morte não existe. O corpo morre. O corpo é só uma vestimenta. A nossa cegueira espiritual nos separa dos que morrem apenas isso. Está dando para entender? E a prova que isso é real é que muita gente fala assim, gente, eu tenho a sensação que fulano está aqui. Gente, eu sinto o cheiro do perfume dele. Como você vai sentir? Você vai sentir porque ele está do teu lado. Gente, eu tenho a sensação que eu ouvi, eu ouvi a voz de fulano. É porque ele sussurrou nos teus ouvidos. Não é para você ficar triste. Ele vem para que você tenha certeza que ele está vivo. Ele só quer lhe dizer. Olha, eu estou vivo. Eu estou vivo. Eu não morri. Eu estou vivo. E a prova é a prova de profunda ignorância espiritual. Essa nossa cegueira espiritual. A gente bota luto e bota aqueles cartazes de luto eterno. Isso é uma coisa infame. Luto eterno. Você está colocando energia de horror na sua vida. Que vai destruir seu relacionamento. Vai destruir sua situação financeira. Vai destruir muitos relacionamentos familiares. Vai trazer problema para você. Porque é uma energia negativa. A energia do luto. Você não precisa botar luto com aquelas flores pretas e brancas. Nada disso não. Coloca lá uma flor branca. Uma flor rosa. Entendeu? Tira esse negócio de escuridão. Está dando para entender? E quando falamos. Eu perdi o meu marido. Eu perdi o meu filho ou filha. Eu perdi. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso é terrível. Isso é uma coisa horrorosa. As pessoas vivem me perguntando se elas têm mediunidade ou não. Eu respondo. Claro que tem. Nós somos espíritos. E como os espíritos que somos. Temos sim a condição de perceber. De sentir. De conversar. De ouvir outros espíritos. O que nos impede. De tudo isso. É a nossa condição materialista da vida. Porque a gente fala assim. Eu perdi. Eu perdi. Quem perdeu. Você perde dinheiro. Você perde trabalho. Você perde trilhões de coisas. Você só não perde gente. Ninguém perde gente. Para de dizer isso. É horrível para o espírito. É horrível para o seu ente querido isso. É péssimo. Você não tem ideia de que horror é isso. Isso bloqueia. Até que ele venha na sua casa lhe visitar. Isso bloqueia. Que você perceba a presença dele. Está entendendo? Nós temos que começar a entender as coisas e aceitar. Está entendendo isso? Nós somos espíritos. Nós não somos carne. Nós somos espíritos. Com roupas de carne. Essa roupa aqui. Ela acaba. E fica só o espírito. Entende isso? Está dando para entender? É claro que algumas pessoas, por algum motivo, ela tem uma mediunidade mais ativa. Ela pode ver mais. Ela pode ouvir mais. Seja lá o que for. Mas essa pessoa que tem essa mediunidade ativa, ela só tem essa mediunidade ativa. Sabe por quê? Porque ela está atrasada espiritualmente. Ela se atrasou. Ela deve ter feito muita besteira. Prejudicou muita gente. Ou levou a vida na palhaçada. Podia estar lá na frente e ela se atrasou. Então, ela vem com a mediunidade dela. Porque cada um de vocês tem mediunidade. Porque senão você estaria largado aqui a merced. Sabe lá de Deus de quem. Como você é espírito, você continua com as mesmas sensibilidades de um espírito. Só que agora a roupa faz com que isso fique um pouco difícil para você. E tem pessoas que têm mais facilidade. Porque essa pessoa precisa trabalhar mais. Para ver se ela se adianta no progresso moral e espiritual dela. Se eu tenho mediunidade de ver, de ouvir. Seja lá de escrever. Olha quanto eu me danei nas vidas passadas. Que agora eu tenho tanta mediunidade. Isso é bom? Não é não, gente. Não é não. Não é não. Porque eu não tenho sossego. Eu não tenho sossego. Eu sofro. Quando alguém chega para mim, para me contar a história dele. Quando o espírito começa a contar a história dele. Eu sofro. Eu sofro terrivelmente. É uma dor que eu choro. Eu choro só de pensar. Porque ele já vai me contar as histórias dele. Como foi que ele fracassou aqui na vida. Que podia ter feito tudo diferente e não fez. Como ele se arrepende. Como ele sofreu do outro lado com arrependimento. Com a culpa. Com o remorso. É uma dor muito grande, gente. É uma dor terrível. Entendeu? E você não vê só espíritos como eu estou aqui, não. Você vê espírito, às vezes, em uma condição infeliz. Mas eu não vou entrar nisso. Eu quero que você entenda sobre isso. Entendeu? Então, tem algumas pessoas que têm, sim. Uma mediunidade mais ativa. Allan Kardec. O codificador da doutrina dos espíritos. Em várias de suas obras. Ele define um médium da seguinte forma. Preste atenção. Todo aquele que sente, em um grau qualquer, influência dos espíritos. É por esse fato médium. Vamos me dizer agora que você não é médium. Quantas vezes você já sentiu a presença de alguém? Quantas vezes você já sentiu um perfume em nenhum lugar que não tem perfume nenhum? É uma sensibilidade. Então, você é médium. Então, podemos dizer que mediunidade é a faculdade inerente a toda a alma humana que faz com que exista uma conexão, um intercâmbio entre diferentes planos da existência. entre o plano material, que é o que nós estamos agora, aqui nessa live, e a outra dimensão, o plano espiritual, que é o que os entes queridos aí estão. Os espíritos estão. Então, sendo a mediunidade uma faculdade inerente ao ser humano, gente, está dando para entender isso? A comunicação entre os dois planos, o material e o plano espiritual, os dois planos da vida, sempre foi conhecida, desde tempos imemoráveis. Mas o que isso tem a ver com o tema, Thelma? Tudo. Simplesmente tudo. Já que se podemos nos comunicar com os nossos entes queridos, é porque eles estão em algum lugar vivinho da Silva. Está entendendo? Por que é que você está chorando a morte do seu filho, da sua filha, do seu marido, do seu avô, do seu pai, daquela pessoa que você tanto ama, se você está me pedindo psicografia? Se você está me pedindo psicografia, é porque você acha que ele está vivo em algum lugar. Então, ele não morreu. Ah, mas eu quero a psicografia porque eu estou sofrendo. Aguarda aí que você vai entender o restinho do que eu vou te falar aqui, para você entender de vez essa história de psicografia. Então, com relação à pergunta. Vou encontrar o meu ente querido após a minha morte? O seu ente querido está ao seu lado, sempre que ele quiser. Você pode até não ver ele, mas ele pode vir inúmeras vezes na sua casa, lhe visitar. Está entendendo? Muitas vezes ele vem, nós recebemos a psicografia aí de uma das pessoas que é da nossa, do Espiritualismo TV, que nos acompanha lá no WhatsApp, da rádio, faz parte do grupo. E o irmão dela, que foi morto, que morreu, ele disse que esteve lá, até o cachorrinho viu ele. Porque ele foi lá, ele falou para mim do cachorrinho, que estava lá e viu ele. Está entendendo? Olha só. Então, o seu ente querido, ele está aí, sempre que ele quiser. O que afasta de ti é o modo como você fica com a presença dele. Aquele modo de sofrimento, aquele modo de chorar, aquele modo de desespero, aquela saudade que não é uma saudade mais sadia, é uma saudade com muito sofrimento, o desespero. Esse modo afasta ele da sua casa. Ele não tem como ficar na sua casa, porque isso vai causar um dano muito grande a ele. Outra coisa que também afasta ele de você, é quando você não consegue mais seguir a vida. Você não consegue viver mais a vida, porque ele foi embora. E então, para ele, é um sofrimento ficar indo lhe visitar. É como ir visitar alguém que não quer mais viver. Isso é horrível. Já pensou? Você vai na casa de uma pessoa que você gosta muito e a pessoa só fala, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Você tem horror de ir lá, porque você não quer ouvir isso. Está dando para entender? Quem é que quer na casa de uma pessoa que só fala que quer morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Eu vou falar sobre isso aí, Iracir. Vou falar sobre tudo isso aí. Então, gente, imagina a agonia de uma pessoa que nos ama, que vem nos visitar. E quando isso acontece, é claro, que você sente a presença, mesmo que de modo inconsciente, e começa a chorar. Porque muitas vezes, quando a pessoa chega na sua casa, você sente saudades. Sabe, você está fazendo as coisas numa boa, está ali, trabalhando, costurando, varrendo, lavando prato, escutando uma música, tentando relaxar a mente, e daqui a pouco a pessoa chega na sua casa. O seu ente querido que partiu, ele vem lhe visitar. E você sente, naquela hora, bate uma saudade horrível dele, meu Deus, que saudade, e você começa a chorar. Sabe o que é isso? Sua sensibilidade. Porque você percebeu a presença dele lá. O seu espírito se conectou com ele naquele momento. Mas não é pra você chorar, flor. Não é pra você chorar, meu cravo. É pra você dizer, meu Deus, é você que está aqui? Meu Deus, obrigada. Eu te amo tanto. Fique em paz. Eu prometo que eu vou continuar vivendo. Eu prometo que quando você diz isso, ele fica tão feliz e ele pode vir mais vezes. Tá dando pra entender? Mesmo que de modo inconsciente, você vai começar a chorar. Ou lembrar com profunda tristeza. Ai, meu Deus, eu perdi, eu perdi, eu perdi. Olha a agonia que o espírito sente. Ele geralmente vem acompanhado de alguém. Tá? Quando ele ainda não está forte pra vir nos visitar, ele vem acompanhado por alguém. Com algum amigo espiritual, ele pode vir com algum parente e pronto. E nesse momento, o amigo espiritual dele, quando vê você sofrendo e vê que ele está se entrando na sua energia, ele diz, vamos embora agora e leva ele de volta. E caso ele não queira voltar, a vibração dele baixa. E se a vibração dele baixar, sabe pra onde é que ele vai? Pra uma zona de sofrimento. Graças ao seu sofrimento. Ele vai parar numa zona de sofrimento. Quem assistiu o livro, o filme Nosso Lar, viu que André Luiz foi visitar a família e a vibração dele baixou. Ele foi parar onde? Lá no umbral. Lá na zona de sofrimento. E aí vai acabar a visita aí. Então temos que entender que a morte nunca é uma experiência de perda. Nunca. Tudo bem que sinta falta e até chore com a saudade, mas ficar a vida toda nisso, meu Deus, é um sofrimento pra ambos. O pior é que isso vai adoecer você. E se você adoecer e acabar morrendo por conta dessa tristeza, e nós temos um caso desse aqui da mãe de um rapaz que ele morreu num acidente de moto, vindo do trabalho pra casa, um ano depois ela morreu de tristeza. E você acha que ela foi encontrar com esse ente querido? Não. Ela foi pra uma zona de sofrimento, porque é suicídio. Ela desistiu de vivê-lo. Tá? Se você acha que o filho dela veio receber ela, não. Ele não pode receber ela, porque ela se matou, porque ela desistiu de viver. Então ele não pode vir receber ela. Nesse caso, o seu ente amado não vem, não. Tá dando pra entender isso? Então sabe por quê? Foi uma escolha da pessoa desistir de viver. A pessoa desistir da vida foi uma escolha sua. permanecer a vida inteira na ignorância espiritual, achando que enterrou seu filho, que enterrou seu marido, que enterrou seu pai, sua mãe, e eles estão mortos e você agora quer morrer. Porque você sente saudade dele, porque você não consegue viver a vida aqui sem ele. Você veio aqui sozinha. Pra continuar sua jornada espiritual, pra aprender coisas e corrigir problemas de vidas passadas que você não corrigiu. pra reparar erros de vida passada que você cometeu. Então você não veio agarrado. Mesmo que seja gêmeos, mas cada um tem uma missão aqui, tem uma tarefa aqui. E a sua tarefa e a sua missão não é morrer quando o outro morre. Tá dando pra entender isso? Então a escolha for sua, entenda bem isso. Querer morrer pra ver o seu ente querido, isso nunca vai acontecer. Tem gente que fica assim, venha me buscar, por favor, por favor, por favor, venha me buscar, eu não quero viver sem você. Isso é uma crueldade com o espírito. E com a sua própria alma. É um egoísmo por só pensar em sua dor e não na dor dos outros. Na dor dos seus familiares que estão vivos, dos seus outros filhos, da sua esposa, do seu marido, da sua família. Sabe? Você deixar de viver enquanto os outros estão ali querendo amar você, mas você não quer amar mais ninguém. Você quer amar a morte. Então isso é um ego. Falar, gente, isso é uma coisa muito séria. Quem ama, quem precisa de você agora é quem está aqui agora. Dedica a sua vida pra essa pessoa. A outra pessoa não faz mais parte daqui no momento. Vou contar aqui uma história que prova o que eu estou falando. Tá? E agora, gente, eu vou falar sobre reencarnação. Vou falar sobre reencarnação. Tá? Tem muita gente assim. Ai, mas é um desespero. Pois abrir os olhos e não ver mais aquela pessoa que amamos dói demais. Ué? Raquel, deixa eu lhe dizer uma coisinha. Abra os olhos e perceba que ela está lá no Japão, que ela está lá na Europa e você não tem dinheiro pra ir e não tem celular pra você se comunicar com ela. Comece a pensar dessa forma. Ou a gente aprende isso, ou a gente vai continuar nesse sofrimento. Vou contar aqui uma história que prova o que eu estou falando. Pessoas que reencarnaram e lembraram de suas vidas anteriores. Lembraram da vida que tinha antes de morrer. Pra você ver que, olha, presta muita atenção nisso. Pelo amor de Deus. Quarta-feira passada, na live maravilhosa do André Miranda, ele citou algo tão importante. Será que estamos atentos para esse ensinamento? Que ele citou, ele disse, deixamos família lá. A nossa família não é só a daqui, não. Porque antes de você nascer, Raquel, você tinha uma família lá no plano espiritual, que fazia parte da sua família da outra vida. Mas você precisou deixar ela lá e voltar pra essa vida, pra uma nova família. E agora você fez uma nova família. Mas você deixou pessoas lá que amam você. E quando você retornar, essas pessoas que faz parte da sua família passada, você vai lembrar delas. E quando você lembrar delas, Raquel, você vai ficar feliz, porque você sabe que lá você tem uma família grande que você deixou. Você tem casa lá. Você tem amigos lá. Entende isso? Então vamos falar um pouco sobre reencarnação. A reencarnação são etapas que a alma passa até atingir o nível de pureza. É uma oportunidade dada por Deus pra que o espírito, que vive em cada um de nós, né? Possa se aperfeiçoar, tanto de forma intelectual, como de forma moral. Também é uma oportunidade pra repararmos os erros que nós praticamos na vida passada, né? As coisas erradas que nós fizemos, os abandonos que nós fizemos na vida passada, as pessoas que nós matamos lá atrás, de raiva, de tristeza e até morte matada, tá? Então, no filme Minha Vida em Outra Vida, esse filme é baseado em fatos reais, que narra a história da mulher, que ela sofria horrores com o esposo. Essa mulher tinha quatro filhos, ou era quatro ou era cinco. Uma mulher paupérrima, muito sofrida, e ela sofreu tanto, os filhos eram tudo pequenininhos. O mais velho devia ter os oito anos. Os outros eram todos muito pequenininhos. O marido era alcoólatra. O marido batia nela, batia nos filhos. O marido não trazia comida pra casa, e ela acabou contraindo a doença da fraqueza. E ela veio a desencarnar. Quando essa mulher desencarnou, no plano espiritual, ela ficou pouquíssimo tempo. Porque o sofrimento dela era tão grande, com as memórias que ela tinha, que ela precisava voltar rápido pra esquecer. pra esquecer toda a vida passada dela. Pra ver se ela conseguia seguir em paz com o coração dela, avançando como espírito que tem que avançar. Tá? Então, essa mulher sofreu horrores. E ela reencarnou. Reencarnou em um outro país, longe daquele marido que fazia ela sofrer, longe dos filhinhos, dos cinco filhinhos, que ela amava muito, 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 longe de tudo, pra que ela tivesse uma nova oportunidade de vida, e ela seguisse como espírito a evolução dela. Os filhos ficaram aqui, com o marido, os filhos cresceram, cresceram, casaram, acabaram se separando, os filhos um do outro, e cada um foi viver em um lugar, por conta da miséria que ele sofria. Alguém levou um filho pra um lado, o outro levou o filho pra outro, separaram os filhos todos dela. E ela voltou, ela reencarnou. Pouquíssimo tempo, praticamente um ano depois da morte dela, ela reencarnou. Quando ela reencarnou, os filhos dela estavam vivos ainda, porque foi um ano depois da morte dela que ela voltou. Então, ela cresceu, ela casou, e ela teve mais um filho. Só que ela começou a lembrar de coisas da vida passada. E essa lembrança que ela teve, fez com que aquela lembrança muito ativa, porque o sofrimento, o trauma era tão grande, do sofrimento dela, e como ela reencarnou rapidamente, não conseguiu apagar a memória toda, ficou resquícios de memória nela. E com esse sofrimento dela, ela conseguia ter flashes de casa, de cidade, de lugar. E ela conseguiu falar pro marido e pro filho que ela tinha esses flashes. O marido e o filho ficou muito preocupados. E começaram a tentar descobrir o que era aquilo. E descobriram que tudo que ela falava fazia sentido. Era em um outro país. Na Irlanda. Lá na minha terra natal da outra encarnação. E o que foi que aconteceu? Ela foi pra lá, com o filho, pra ver se existia aquilo tudo. Descobriu que existia tudo. E lá ela reencontrou os cinco filhos dela. E ela contou pra eles tudo o que tinha acontecido. E eles verificaram que era realidade. Que era a mãe dele. A mãe deles estava ali de volta. Nenhum outro corpo. Nenhuma outra família. Vivendo bem. Não estava mais passando necessidade. Eles tinham uma vida muito boa. E os filhos já estavam velhos. O mais novo já estava bem idoso. E todos os dias, ainda, ele ia lá na sepultura dela, chorar a tristeza pela mãe morta. E a mãe já estava viva em outra vida. E vivendo bem. Tá entendendo essa história? Outro fato comprovado foi a do garotinho. Que reencarnou. E ele recordou a vida passada. e identificou a pessoa que tinha matado ele. Que tinha tirado a vida dele. Lá nas colinas de Golar. Região próxima à fronteira entre a Síria e Israel. Uma criança de três anos, gente. De três anos. Disse que recordava de sua morte na vida passada. Olha que história. O menino nasceu de uma família de drusos. Uma comunidade religiosa. Druso é uma comunidade religiosa autônoma. Comum, que é muito comum em países como o Líbano, em países como Israel, Síria, Turquia, Jordânia. Para os drusos, a reencarnação faz parte da evolução. Faz parte da evolução da vida. O menino, esse garotinho de três anos, ele possuía uma marca de nascença vermelha aqui na testa. Que para a família e a religião é uma relação muito forte do sinal que é deixado pela morte na vida anterior, quando é uma morte causada por algum trauma. por algum objeto que quebrou, que furou, um tiro, uma facada, uma machadada, uma pedrada, uma paulada. Tá bom? É uma marca de nascença. É uma marca trazida do espírito. Porque aquela parte do espírito foi danificada. Quando você morre com trauma desse, você machuca o seu corpo espiritual. E o seu corpo espiritual, ele é a forma, é o molde que vai modelar o corpo que você vai nascer de novo. Então, como a forma, ela está com defeito, você vai vir com um defeito aparente ali, mostrando para você. E no caso dele foi essa marca na testa, essa marca vermelha, tá? Então, assim que a criança começou a falar, ela contou para seus familiares que havia sido morta por um golpe de machado na cabeça, gente. A criança conseguiu se lembrar de vários, vários, vários detalhes. Como a vila, onde ela vivia antes de morrer, né? Antes da sua morte. Os habitantes daquela aldeia, onde o garoto dizia ter morado, presta muita atenção nisso. Eles relataram que o homem, ela dizia muitos detalhes, por exemplo. Ela dizia tantos detalhes que não tinha como negar que aquilo era mentira. E aí foi se pesquisar, foi se estudar, foi verificar se existia aquilo tudo que aquela criança de três anos falava. Então, os habitantes da aldeia, onde o garoto dizia ter morado na vida anterior, eles relataram que o homem, que o garotinho afirmava ter sido, ele era um garotinho, e ele afirmava ter sido aquele homem lá naquela aldeia. E o povo da aldeia disse que aquele homem, que o garotinho afirmava ter sido em sua vida passada, havia desaparecido há quatro anos. Está entendendo? Por que ele desapareceu? Porque ele morreu com um golpe de machado na cabeça. Mas ninguém achou o corpo dele. Quatro anos atrás, o garotinho tinha três. Então, o garotinho, esse homem morreu, desencarnou, e reencarnou um ano depois. E agora ele estava em uma família bem de bolso, bem de vida, em um outro lugar totalmente diferente. Porque essa família de bruxo era uma família muito pobre. Esse homem era um homem muito pobre. E o garotinho agora estava numa situação melhor e trazia a marca da machadada na cabeça, o sinal vermelho. Está entendendo? Então, dizia que ele foi, esse rapaz, esse homem, ele ficou desaparecido quatro anos. Ninguém achou ele. O menino conseguia se recordar do nome completo do assassino e até mesmo do local onde o seu antigo corpo havia sido enterrado, gente. O esqueleto que foi encontrado tinha um ferimento na cabeça, porque ele disse e foram lá, investigaram, a polícia foi lá, achou o esqueleto. E o esqueleto tinha, realmente, um golpe de machado na cabeça. O ferimento da machadada, que era a marca de nascença que o garoto trazia no mesmo local e da mesma forma. era uma marca vermelha, aqui assim, é uma tira, que era exatamente onde a testa dele foi rachada. Deixa eu beber água. Então, a criança informou também que onde estava a arma do crime e, através de escavações policiais, o machado foi encontrado e enterrado próximo ao local que estava o corpo. Então, dado todas essas evidências, o suposto assassino, que ainda estava vivo, morando lá, ele já tinha se arrependido do que fez e ele acabou confessando o crime e contado toda a história do que tinha acontecido. E eu vou contar aqui também uma outra história. Está dando para entender? Vocês querem que eu continue a história ou vocês querem que eu pare aqui? Vocês querem que eu continue ou vocês querem que eu pare aqui? Porque nós já estamos em 55 minutos. Eu vou esperar você decidir. porque tem uma outra história de reencarnação que eu quero contar para chegar aonde eu quero chegar. Mas você é quem vai decidir. Quer que eu continue? Deixe um like. Diga assim, quero, 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 quero. Porque eu só vou continuar se você permitir. Maravilhoso. Então, vamos continuar. Então, presta muita atenção. Está dando para entender tudinho, não está? Maravilhoso. Está? Essa história que eu vou confirmar, que eu vou contar para você, ela foi confirmada por um médico, o doutor L. Lexi. É um caso muito interessante que comprova que ninguém morre. É o da garotinha que os pais apresentaram para um professor de natação. Essa garotinha era pequenininha, ela tinha quatro aninhos e os pais queriam colocar ela na aula de natação. e essa garotinha foi levada a uma escola que era próximo da casa, aonde existia esse homem que lhe dava aula de natação. Foi o primeiro contato dessa garotinha de quatro anos com aquele homem que iria ser o professor de natação dela. Na hora em que ela foi apresentada, ela não fez nenhum comentário aos pais sobre o homem. Nada. Ela olhou para o homem, calada estava, calada ficou. Não disse nada. Mas depois, os pais resolveram perguntar para ela o que é que ela tinha achado do professor, se ela tinha gostado do professor, porque era muito importante que os pais achassem, tivessem a opinião dela para saber se ela tinha gostado dele ou não, qual era, o que é que aquela criança tinha a dizer. a criança falava tudo. A criança era muito esperta. Então, ela respondeu que já conhecia aquele homem. E os pais acharam muito estranho e perguntaram, conhece de onde? De onde é que você conhece ele? Ela, então, respondeu, ah, de muito tempo. e os pais falaram, como? De muito tempo. Quanto tempo? Ele começou a ficar preocupado. Quem foi que levou ela aonde estava aquele homem que nós nunca levamos? O que é que está de errado aqui? Os pais começaram a ficar preocupados. Então, perguntou a ela, de quanto tempo que você conhece o tio? Quanto tempo você conhece ele? Então, a garotinha de quatro anos respondeu, ele já foi meu pai. Os pais ficaram ali boquiabertos. Um olhava para a cara do outro em estado de, o que é isso? Como assim? Mas resolveram não perguntar mais nada naquele momento. Apesar de achar estranho, eles resolveram calar. Não quiseram mais fazer comentário com a menina sobre aquilo. Em uma outra oportunidade, né, os pais resolveram perguntar para a menininha. O nome da menininha era a Beatriz. Você disse, eles perguntaram, Beatriz, você disse que o tio tal, que era o professor de natação, já foi seu pai. Quando foi isso? E ela respondeu, ah, foi na outra vida. E na outra vida, eu morri, eu morri ainda criança. Então, os pais continuam a perguntar. Claro, né? Todo mundo ia perguntar. Morreu criança? Como assim? Afinal, ela era uma criança ainda e pequena. Então, ela conta para os pais que ela estava em um ônibus escolar quando houve um acidente e naquele acidente ela morreu. E ela disse que o pai chorou bastante porque ele era um pai bom, mas foi nessa situação e ela disse que eu morri. Eu morri no acidente do ônibus. Entendeu? Os pais da Beatriz achavam muito estranho o fato dela não... ela tinha muitos traumas. Ela se recusava a entrar no ônibus escolar. Ela não queria. Sempre que alguém chamava ela para fazer alguma coisa no ônibus escolar para ir para algum passeio da escola, ela dizia que não ia, que não ia, que não ia, que não ia, que ela ia morrer. Ficou um trauma. Ela não fazia nada. E com o tempo, seus... E quando ela completou seis anos de idade, as lembranças da Beatriz foram se apagando. E hoje, ela conserva apenas uma vaga lembrança do acontecimento. Mas a lembrança dela veio mais fraca. Mas ela conseguia lembrar de coisas. E aí o pai acabou se informando, mas não disse para o professor de natação sobre isso, porque senão ia gerar um transtorno muito grande para a família e para ele também, para o homem que perdeu a filhinha no acidente, né? E a filhinha agora dele estava reencarnada em uma outra família. Não tinha nada a ver com a família dele, gente. Olha, né? Olha. E aí, ele disse que tinha uma filha e que a filha dele morreu no acidente no ônibus escolar. E que isso era muito triste para ele. E ele resolveu ser professor de natação para ver as crianças porque... E ajudar crianças porque a filha dele tinha caído quando o ônibus... Aconteceu o acidente do ônibus, eles caíram no lago e ela morreu afogada e muitas crianças porque não sabiam nadar. Então, ele estava ali ensinando as crianças a nadar para que nenhuma delas passasse pelo que a filha passou e nenhuma mãe sofresse, nenhum pai sofresse o que ele tinha sofrido com a esposa. Está dando para entender? E outro caso de um garotinho que lembrava que ele havia morrido no 11 de setembro, aí em 2004. Quando essa criança nasceu, os avós, os pais achavam ele muito diferente. Ele começou a engatear cedo, falar cedo, andar cedo. Com um aninho e meio, ele já usava palavras complexas, palavras difíceis. Ele conseguia manter uma conversa com adultos, gente. Um garoto com 3 anos de idade. Um garoto pequeno com menos de um ano e meio de idade. E por que isso acontece? Espíritos que reencarnam porque não conseguem superar os traumas da morte que teve. E aí nasce muito rápido para esquecer. É a bênção do esquecimento, né? É uma oportunidade do esquecimento. Então, ele vai reencarnar muito rápido. E aí, o que é que acontece? Geralmente, vai nascer em outra família. Porque se ele nascer naquela família mesmo, o trauma pode não ser superado. Existem vários processos, tá? Ele pode até nascer na mesma, mas geralmente ele nasce em famílias diferentes. Tá bom? E às vezes pode nascer até na mesma família. Até na mesma família. Preste atenção. Então, por volta dos 3 anos, quando ele já falava bem, ele começou a lembrar que tinha morrido. A mãe desse garotinho, ela contava que estava na cama quando o cadeiro, o Cade, o nome do menino era Cade, Cade, começou a chorar no meio da noite. Ele chorava muito, muito, muito. Ele acordou com um pesadelo, gritando, gritando muito, dizendo que estava trabalhando em um prédio alto e que podia ver a estátua da liberdade no seu escritório. Ele dizia isso. Ele dizia que estava tendo um pesadelo, que ele estava trabalhando em um lugar muito, em um prédio muito alto e que de lá desse prédio ele podia ver a estátua da liberdade. O garotinho tinha 3 anos. Ele não conhecia a estátua da liberdade porque ele não morava em Nova York. Está entendendo? E ele chorava muito. Isso serve de alerta para os pais que têm filhos que acordam a noite toda com pesadelo. Ele pode estar tendo lembranças da vida passada. Então, não fica perguntando para seu filho, não, o que foi, o que foi, o que foi. Apenas jora e diz está tudo bem, amor. Aqui você está seguro. Aqui está tudo bem. E acalenta os filhos no braço. Entendi isso. Esse garotinho, ele disse que sonhou que estava caindo com o prédio e que foi assim que ele morreu. Ele contou para os pais dele. Toda vez que ele acordava, ele dizia que ele estava caindo, caindo do prédio e acordava. Então, a mãe achou aquilo surreal. Ter uma criança de 3 anos falando sobre Nova York e sua própria morte. A mãe conta que, naquele momento, ela começou a se perguntar será mesmo que ele lembrava da própria morte? Será que ele é a reencarnação de alguém que morreu naquela tragédia do 11 de setembro? Será que ele estava mesmo em uma das torres gêmeas? Mas, por outro lado, ela dizia, espera aí, isso não deve ser real. E o pai do garoto conta que eles não gostavam nada disso, mas não tinha outra forma daquela criança saber sobre isso. Como é que aquela criança que não nasceu em Nova York, que nunca conheceu Nova York, que nunca viu a Estátua da Liberdade, que não sabia de nada, de torres gêmeas nem nada, porque a torres gêmeas já tinha se acabado quando ele nasceu, ela se acabou quando ele morreu e quando ele renasceu ela não existia mais. Os pais contavam que ninguém da família tinha algum envolvimento naquele incidente do Old Trade Center e o menino nunca esteve em Nova York. No início, a mãe achou que era uma esquisitice de criança. Ela pensou que ele tinha uma imaginação fértil. Ela conta que em pouco tempo depois ele se tornou obcecado por aviões. No começo, a criança ficava completamente afavorada com aviões como se fossem monstros. Ele não tinha medo deles no ar voando. O medo dele era mais como se ele tivesse para onde é que esse avião está indo. Ele tinha medo de onde o avião estava indo se o avião ia bater em algum lugar, porque ele viu, ele trabalhando no prédio, ele trabalhava lá no prédio e ele viu, ele estava na janela quando o avião estava vindo e bateu no prédio e ele despencou lá de cima, ele caiu lá embaixo. Então, esse era o trauma dele, né? Então, era uma obsessão do garoto. Ele só costumava falar de avião, ele estava obcecado. O pai do menino conta que dirigir até o centro da cidade era difícil para ele. quando o pai era dirigindo e o garotinho estava no carro, o garotinho não descia do carro para dar uma volta. Ele perguntava se ele estivesse vendo o avião, ele perguntava se havia aviões sobrevoando o centro da cidade, porque se tivesse ele não descia do carro. O garotinho só tem sete anos hoje de idade, gente, e ele fica bem assustado perto de prédios altos. O garoto, ele conta que é assustador, ele não gosta de olhar para cima. Ele sempre que vê um prédio alto, ele diz para os pais que não gostaria de estar naquele prédio alto. Ele não quer nem passar perto dos prédios altos, isso é um aprendizado para nós. Nós temos muitas coisas dessas, são traumas de vida passada, não faz parte dessa. Nessa você está seguro, mas são memórias que estão em você que estão lhe causando danos agora. Então, toda vez que passa por um prédio que é brilhante como o ouro de Trade Center e alto, ele diz que parece as torres gêmeas e diz que isso traz muitas lembranças para ele. E ele diz que jamais vai entrar nesses prédios. Chegou o ponto dos pais começarem a ficar preocupados com a fobia dele e a obsessão por aviões. O pai conta que aos três anos os pesadelos dele começaram a ficar cada vez mais intensos. o garotinho começou a descrever que estava em algum lugar do prédio e de repente ele começou a cair, 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 e bateu no chão. E ele disse claramente que ele estava no prédio e que foi atingido por alguma coisa, daí explodiu e ele caiu no chão o garotinho descreveu com muito detalhes com muito detalhes ele se via caindo de cima e batendo no chão ele também descreveu com muito detalhe que viu o cérebro dele saindo da sua cabeça e ele ser coberto pelos escombros quando o prédio caiu esse garotinho só tinha 3 anos quando contou tudo isso esse garotinho disse que quando ele caía ele ouvia os órgãos, os seus órgãos todos chacoalhando o impacto, é um aprendizado muito grande para as pessoas que querem se matar pulando de alturas você vai sentir coisas horríveis entendeu? os órgãos eles se soltam de dentro do seu corpo, da sua carne e se soltam, é uma dor insuportável só a queda além de você se espatifar no chão então naquele momento os pais e os avós entenderam que ele era a encarnação de um homem que trabalhava lá nesse prédio e morreu quando o avião bateu em uma das torres Gênesis e ele caiu ali e morreu está dando para entender? tem mais um caso eu não sei se vocês querem que eu conte vocês querem que eu conte mais um caso? todos esses medos nossos são traumas de vidas passadas mas lembra é de vida passada é de vida passada não é dessa nessa você já nasceu para esquecer isso para você vencer isso para que você superasse essa dor para que você saia daqui livre desse trauma então não confunda a vida passada com a vida presente eu tinha traumas horríveis de rato eu já desmaiei já perdi um bebê por causa de um rato provavelmente eu vivi e devo ter sido devorada por ratos eu ainda viva alguma coisa desse tipo sei lá que diabo aqui é não quero nem saber não quero nem saber da minha vida passada está entendendo? porque eu estou nessa para superar eu vim para reencarnar para superar as minhas dores os meus traumas tá? vou contar mais um aqui já que vocês querem o policial gente ele morava esse policial morava e foi morto em Nova York e o garoto que dizia ser esse policial morava na Flórida olha o policial que foi morto ele nasceu e morreu em Nova York e o garoto que era que dizia ser a reencarnação desse policial ele morava na Flórida ele nasceu na Flórida em outro local o garoto disse que quando ele era grande ele era policial o garoto era pequenininho gente porque essas lembranças elas ficam muito vivas na criança pequenininho esse garoto ele tinha dois anos quando ele disse que quando ele era grande ele falou para os pais que quando ele era grande ele era policial e um dia ele entrou em uma loja e lá entraram bandidos e eles me mataram foi assim que ele disse que quando ele era grande ele era policial e ele entrou em uma loja e nessa loja entrou bandidos e esses bandidos mataram ele esse garoto havia nascido na Flórida e tinha uma irmã e ela estava muito muito doente os pais descobriram que ela sofria de uma doença rara tinha uma irmã e ele estava muito 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 doente e os pais desse garotinho levaram ele para o hospital que ele passava mal ele desmaiava ele sufocava não tinha oxigênio ele caía do nada ele nasceu com esse probleminha aí ele estava sempre passando mal e os pais levaram ele para o hospital e lá eles descobriram que ele sofria de uma doença rara no coração para quem tem problemas de coração vamos agora entender tá bom quando ele se esforça demais esse garoto ele fica sem ar e ele desmaia falta oxigênio no cérebro e depois de tantas idas ao cardiologista que as idas no cardiologista para ele são frequentes e essa observação do estado do coração dele é obrigatória esse garotinho sofreu cirurgias antes de completar ele fez seis cirurgias antes dele completar quatro anos de idade os médicos haviam falado para os pais que o coração não sobreviveria nem mais de um dia só uma cirurgia de emergência poderia salvar aquele garotinho então seis horas após nascer ele sofreu uma grande cirurgia os médicos explicaram para os pais que ele tinha um subdesenvolvimento na válvula pulmonar um subdesenvolvimento um atrofiamento da válvula pulmonar e por isso presta atenção o lado direito do coração o lado direito do coração não se desenvolveu bem e isso levava a falta de oxigênio no sangue então ele sofria com falta de ar porque pouco oxigênio já que o sangue não tinha oxigênio pouco oxigênio também ia para o cérebro do garoto e pouco oxigênio iria para o resto do corpo do garoto então como faltava oxigênio ele desmaiava e ele ia morrer sufocado então foi feita a cirurgia e a válvula do coração a válvula pulmonar foi reparada mas o subdesenvolvimento do lado direito do coração levaria tempo e mais cirurgia para ver se ficaria normal tá e a mãe desse garotinho tinha um pai que foi policial e um dia ele foi morto por bandidos a mãe do garotinho olha que situação a mãe do garotinho ela tinha um pai o pai dela era policial foi policial e um dia ele foi morto por bandidos quando ele estava indo para a rádio Shark e dois homens estavam armados lá dentro quando o pai dessa menina da moça que era a mãe do garotinho foi trabalhar ele era policial quando ele entrou na loja tinha dois bandidos lá dentro e os bandidos quando ele foi dar voz de prisão dizendo que ele era um policial que eles guardassem as armas eles tiraram do casaco uma metralhadora e apontou para o gente o pai o pai da moça dessa moça que é a mãe do garotinho pediu que ele soltasse as armas que ele era um policial e logo depois disso alguém atirou nele e ele morreu ali mesmo então um investigador dos Estados Unidos que são investigadores existem todos esses que eu estou contando aqui foram investigados são casos reais comprovados com documentos e tudo como esse que eu estou contando agora então o investigador desse caso sobre reencarnação ele foi procurar a veracidade do caso e foi até o hospital onde o pai da Lisa que era a mãe do garotinho havia morrido e lá ele solicitou a cópia da autópsia explicando que ele era o investigador que ele tinha ele podia para isso e aí a Lisa autorizou que dessem uma cópia do documento para esse investigador porque ela queria saber se aquele filho dela agora era o pai dela que estava de volta ali na carne né ela queria saber então ele pegou a cópia da autópsia e era impressionante gente porque a causa da morte do pai era exatamente isso aquele homem aquele policial havia morrido devido a uma artéria pulmonar rompida causada por um tiro a mesma artéria que fazia ela sofrer com o filho né com o filho com seu filho agora foi a mesma artéria que fez com que o pai dela morresse ou seja mas algo mais estranho acontece quando esse garotinho tinha 3 anos de idade a mãe estava trabalhando e ele fazia barulho muito barulho o garotinho e ela disse que iria bater nele se ele não parasse ele olhou pra ela e disse quando você era pequena eu era seu pai você fazia muita bagunça e eu nunca bati você ela conta que ficou página e não bateu mais nele as lágrimas começaram a rolar no olho dela no rosto dela desse dia em diante ele começou a falar mais sobre o avô o garotinho de 3 anos ele começou ele não conheceu o avô o avô morreu por tiro né não é isso e olha que o avô era ele mesmo ele era ele e ele era o avô dele né olha que coisa impressionante né então ela nunca mais desse dia em diante ela não bateu nele ele começou a falar mais sobre o avô a mãe conta gente pros investigadores que tinha dois gatos um preto e o branco o preto tinha o nome de maníac 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 tá e o branco era chamado pelo avô de Boston um dia o Ian que é o nome do garotinho que eu tô falando aqui ele disse mãe quando você era pequena eu era seu pai qual era o nome do meu gato ele perguntou pra mãe qual era o nome do meu gato ela respondeu maniaque ele disse não o meu era o branco era o Boston e eu o chamava de boss olha que fantástico ele sabia a cor dos gatos o apelido que o pai né que o avô dele chamava e que o gato dele era o branco e que ele chamava ele de boss ele lembrava de tudo isso como é que ele sabia de tudo isso se ninguém nunca tocou nisso com esse garoto o garotinho conta pra os pais que ele não queria voltar mais ele não queria reencarnar ele não queria ele queria ficar lá porque lá tava bom e aí ele conta inclusive pro investigador que ele queria ficar lá e ele diz bem assim eu não queria mais voltar mas Deus me deu pra vocês eu só voltei porque Deus me deu pra vocês olha que coisa impressionante gente então aquele garotinho ele era a reencarnação do avô dele o avô dele era ele mesmo ele foi pai da mãe e agora filho da mãe entendeu isso gente gente isso é muito louco gente isso é simplesmente fantástico olha quanto aprendizado você não aprende se você não quiser tá entendendo presta atenção nisso aí e tem um caso que ele é muito chocante muito chocante que é de um garotinho chamado Boas Hortega é um garoto que mora lá no Colorado ele afirma ter sido seu avô na vida passada ele fala a mesma coisa ele começou a falar sobre isso quando ele tinha pouco mais de um aninho ele fez muitas declarações específicas a memória não fica armazenada no cérebro físico gente não fica armazenada no cérebro físico no cérebro que é enterrado a memória fica armazenada no cérebro espiritual no cérebro espiritual é a memória espiritual é essa memória que a gente apaga no Ruponopono que é o corpo espiritual e isso não morre o cérebro espiritual ele fica no corpo espiritual e isso não morre o corpo não morre mas o espírito ele não morre ele permanece tão vivo quanto você agora então isso é o que a gente tem que entender porque muitas pessoas tem me pedido psicografia sem parar mas seu ente querido pode já ter voltado você não vai ter psicografia dele você veio pra viver com ele naquele momento aqui é a experiência talvez você encontre ele do outro lado da vida se ele ainda estiver lá ele vai vir te receber e você vai morar com ele lá do outro lado mas se ele já voltou ele vai seguir a vida dele evoluindo porque a evolução espiritual é isso tá dando pra entender tudo isso? então eu espero que vocês compreendam por favor se você gostou dessa live vai aí embaixo olha agora e clica lá no like porque se você gostou e clicando no like o YouTube vai notificar mais pessoas pra que mais pessoas possam estar aqui conosco aprendendo sobre tudo isso não vai dar tem trezentas e tantas pessoas não vai dar pra eu ler todas as mensagens de vocês agora mas eu vou ler depois e eu espero que vocês tenham aprendido com essa live de hoje porque essa live de hoje é um estudo é um estudo ouça de novo ouça de novo a alma ela é muito evoluída quando ela não se prende a nada disso quando ela entende a morte quando ela aceita que a pessoa que morre ela não vai sofrer por ela porque ela sabe que a vida continua quando ela se desprende de todos os bens materiais ela não tem necessidade de ficar com tanta vaidade nela porque ela sabe que isso aqui é só aparência que não importa que o espírito é outro o espírito é que é a verdadeira o verdadeiro ser dela é o espírito ela entende que o amor é o próximo só existe se você amar a si mesmo então esse é uma alma evoluída entendeu? nós esclarecemos muito aqui então aprende aprende pra parar de sofrer aprende para para de ficar Thelma por favor Thelma por favor Thelma me ajuda me ajuda gente nós estamos aqui sabendo que a nossa vida pode não ser fácil mas nós estamos aqui pra vencer as dificuldades eu fico feliz por você Eduardo porque eu também quero isso quando eu desencarnar eu não quero olhar pra trás não eu não quero que ninguém peça minha psicografia não por favor já disse pros meus filhos ninguém peça psicografia minha porque eu não vou vir fazer porque eu quero seguir porque eu não quero sofrer mais a saudade ore se você tem saudade ore se você quer oração se você quer psicografia vai lá na segunda feira tarde três horas da tarde escreve o nome lá e ora pelo seu ente querido se ele quiser me fazer ele vai fazer por mim ou por qualquer outro médium não precisa você mandar o nome dele pra mim não porque se tiver que entregar a você ele vai dizer pra onde vai ser entrega a psicografia entendeu de algum jeito vai chegar em tuas mãos então aprende sobre isso muitas vezes o seu neto o seu o seu filho você mesmo é reencarnação de alguém da própria família mas muitas vezes como nós vimos aí não os nossos entes queridos podem reencarnar em outro país olha pode reencarnar até em outro mundo sem ser a terra entende se houver necessidade ele parte ele parte pra outro mundo ele vai morar em outro planeta pode Thelma pode pode sim nós estamos agora gente partindo pra quinta dimensão vamos deixar de atraso aqui hein vamos evoluir vamos aprender coisas novas tá então compreenda isso amanhã estarei aqui com meditação ao vivo nove e meia da noite meditação todo sábado nove e meia aqui nesse canal meditação ao vivo aqui na rádio eu sou meditação ao vivo e domingo vai ter psicografia não sei até agora não me chegou nenhuma se tiver eu vou avisar quem estiver no grupo do whatsapp maravilhoso quem não estiver clica aí no sininho em todos pra você receber a notificação quando o youtube te notificar ou então fica ligada domingo oito horas da noite pra ver se vai ter alguma coisa aqui ou não eu não sei entende então amo vocês agradeço pelo imenso carinho de todas as trezentas e poucas pessoas que estiveram comigo me aguentando uma hora e praticamente uma hora e meia porque foi um seminário hoje então eu só tenho a agradecer a você e dizer a você eu te amo e eu limpo em mim as memórias compartilhadas com você aqui nesse instante e no agora eu te amo eu te amo eu te amo namastê e harion eu te amo eu te amo